5 vantagens da lipo-HD masculina. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo aqui, ok? Então fica comigo até o final pra você não ter dúvida nenhuma sobre esse tema. Olá, sou o Dr. Flávio Quinalha e você está no mais completo canal de cirurgia plástica do Brasil. Aqui você chega e não fica com dúvida. Então vamos lá. Então, lipo-HD masculina. Essa cirurgia tem se tornado uma das mais performadas. Fica performada, doutor! Uma das mais realizadas, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. E olha só, 5 vantagens que você terá ao fazer a lipo-HD masculina. Primeira delas, não se trata somente de extração, de retirada de gordura. Não é uma cirurgia onde você vai lá e vai ter apenas a gordura retirada. Não, essa gordura vai ser trabalhada, a que vai ficar, logicamente. E fica comigo, porque a quinta vantagem eu vou falar sobre essa gordura que é retirada. Então, primeira vantagem, não é apenas retirada de gordura, ok? Segunda, redução absurda de medidas. Olha, eu estou aqui na minha sala de atendimento. Quantos pacientes não chegam aqui e falam, doutor, já fiz... Como que é o nome daquele tratamento mesmo? Criolipólise? Já fiz enzimas? Já fiz massagem? Já fiz várias coisas? Já fiz até dieta, já tentei e não cheguei aonde eu imaginei, não cheguei aonde eu gostaria. Ok, o que eu quero dizer? Com a lipoaspiração de alta definição, não tem por onde. Você vai ter esse objetivo alcançado. Redução drástica de medidas. Por exemplo, eu já operei paciente aqui, porque ele fala, Doutor, eu ando de camisa, eu uso camisa, eu trabalho com camisa. Ele tinha até aquelas iniciais aqui marcadas. E essa gordura aqui no flanco me atrapalha demais. O botão fica... Sabe quando fica o botão querendo explodir assim? Eu quero resolver isso. Será que terei como? Na cirurgia, te digo, não tem como não resolver essa questão. Ok, então? Segunda vantagem, redução absurda de medidas, sem ter que ficar passando por várias sessões de criolipólise, disso, daquilo. Ou seja, na cirurgia é resultado de perda de medidas garantido. Ok? Vamos agora para a terceira vantagem da lipoaspiração de alta definição masculina. Ela definitivamente resolve aquela capa de gordura que fica aqui na frente do abdômen. Já recebi aqui, eu vou sempre dar exemplos reais, tá? Já recebi aqui pacientes que malham, que tem até uma rotina boa de atividade física. Comida também leva a sério essa questão. Mas não é aquela pessoa que vive de batata doce 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não quer ter isso. Ela não quer ficar presa a isso. Ela quer ter um pouco mais de liberdade. Faz academia, mas não alcança aquela definição aqui no abdômen por conta dessa capa de gordura. E também, às vezes, até, presta atenção nisso, até por genética. Tem gente que não tem aquela genética fácil para definição. Nisso entra mais uma vantagem da lipoaspiração de alta definição masculina. Essa capa de gordura, ela vai ser adelgaçada. O que é isso? Ela vai ser afinada de maneira que vai revelar melhor o que está embaixo. Então, se você já faz academia, já trabalha a musculatura, vai ser muito mais fácil de perceber essa musculatura que está ali embaixo. Mas calma aí, porque dá para a gente ir além. E, mais uma vez, isso entra na quinta vantagem, ok? Quarta vantagem, definição com naturalidade. Tem muita gente que passa também aqui e fala assim... Doutor, já fui em algum médico, já passei em uma consulta e me falaram que os resultados são artificiais, são fake. Ou então, que se eu engordar muito, vai estragar, vai ficar parecendo um carimbo, vai ficar parecendo uma... Só fala até quando eu prensa assim, naquela cerca de arame, fica aquela coisa totalmente antinatural, totalmente fake. Quem, geralmente, quem orienta e quem fala sobre isso, geralmente é o profissional que não tem a vivência da lipoaspiração de alta definição verdadeira, ok? Dentro do universo dos cirurgiões que fizeram um treinamento dedicado, exclusivo da lipoaspiração de alta definição, isso não existe, ok? A cirurgia, ela entrega uma naturalidade que ela é sensacional. Tanto é que, para nós cirurgiões plásticos, o que acontece? Às vezes o paciente vem, ele se apresenta, às vezes ele até coloca fotos nas redes sociais e, de maneira nenhuma, fica parecendo que é uma cirurgia. Então, quarta vantagem, resultados extremamente naturais. E esse é o nosso objetivo também, tá? Essa é a nossa busca. Nós sempre queremos, e agora eu falando particularmente, eu, Dr. Flávio Knalha, sempre busco o máximo da naturalidade que é possível para aquele paciente, para o paciente que nos procura, ok? Quarta vantagem, que foi essa. Agora, a quinta e última que eu até mencionei antes. Olha só. Mas antes disso, se você não me segue ainda no Instagram, corre lá, porque lá eu mostro o meu dia a dia, coloco situações reais, ok? Tanto no feed como nos stories, você vai poder ter um contato mais perto ainda do que aqui no YouTube. TikTok também, estamos lá crescendo bastante. Facebook, se você não está no Brasil, ainda usa bastante o Facebook, ou então aqui no Brasil, me segue nessas redes, te espero lá, ok? Me manda um direct, inclusive, se você chegou por esse vídeo, eu vou querer saber. Então vamos lá. Quinta vantagem, e essa é sensacional. Sabe aquela gordura que você não gosta? Sabe aquela gordura que está num local ali indesejado? Pois bem, ela pode ser e será usada a seu favor na lipoescultura, na lipoaspiração de alta definição. Por quê? Nós retiramos essa gordura do local indesejado e reaproveitamos, e olha isso. Olha que contraintuitivo. Tem pacientes que praticamente toda a gordura que nós retiramos, nós colocamos de volta. O que é isso, doutor? Sim, por quê? Imagina a situação. O paciente está aqui, pançudinho, barrigudo, então com aquele flanco, aquela lateral aqui, e aqui essa parte do tórax mais alta, toda mirrada, parece que está para dentro. Ou seja, barriga está estufada e peito está para dentro. A gente vai inverter essa relação, que é barriga para dentro e peito para fora. Como que a gente vai fazer isso? Secando essa parte de baixo e usando essa gordura para enxertar nos vários grupos musculares. Desde a parte de peitoral, parte de ombro, trapézio, que é esse músculo aqui de cima, parte do abdômen. E, doutor, isso não é perigoso? Não se feito através de algo que eu possa ver o que eu estou fazendo. E é a tecnologia de U-Graft, que é quando nós colocamos essa gordura através do ultrassom. Eu vejo no ultrassom e eu consigo com precisão acessar o músculo que eu quero, ver onde eu estou colocando essa gordura. Então, é algo sensacional e essa é a quinta vantagem de quem vai fazer a lipoaspiração de alta definição. Então, nós reaproveitamos a gordura indesejada para colocar em um lugar extremamente desejado. Olha só, você tira o que não quer para ter o que quer. Então, fechei aqui. Cinco vantagens da lipoaspiração de alta definição masculina. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, corre ali, se inscreve, já pega o seu dedinho nervoso, já clica no gostei, ok? Porque eu espero a sua interação. E no comentário, se você tiver uma dúvida, escreve aqui no comentário, porque a sua dúvida pode servir de tema para um vídeo futuro, ok? Te espero então nos próximos vídeos. Até! Não se esqueça, sonhe, planeje e faça!